Os candidatos que irão disputar as eleições de 2022 e que pretendem mudar de partido já estão autorizados pela justiça eleitoral. O prazo da chamada janela partidária começou neste mês e vai até o dia 1º de abril. O candidato que é eleito para os cargos de vereador, deputado estadual e deputado federal, eles não podem sair do partido sem ter uma justificativa legal. E uma das justificativas legais é a chamada janela partidária, que é um período de 30 dias no último ano do mandato, que vai se iniciar contando o último dia do prazo da filiação partidária. Então a filiação partidária você pode se filiar para ser candidato até seis meses antes da eleição. A janela partidária foi regulamentada no calendário eleitoral na reforma de 2015. Para os parlamentares, as mudanças de legenda servem como termômetro das candidaturas. Neste ano, só podem trocar de sigla os deputados estaduais ou federais. E caso a troca não seja dentro do prazo estipulado, o candidato perde o mandato. Como a eleição é estadual, só vai abrir a janela para deputados federais e deputadas estaduais. Para vereador está fechada. Para vereador só vai estar aberta no último ano do mandato do vereador. Outra questão que deve ser observada com atenção nesse período é a chamada desincompatibilização, que é o ato onde o pré-candidato se afasta do cargo que exerce como funcionário público ou militar para se tornar elegível. A pessoa que tem cargo público, ou ele é um servidor público efetivo, ou ele é um servidor público contratado, ou ele tem algum cargo eletivo, existem prazos que ele tem que se desincompatibilizar, que ele tem que deixar o seu mandato. Então, por exemplo, quem é secretário de Estado, ele tem até seis meses antes da eleição para estar deixando o seu cargo. Quem é servidor público tem até três meses antes da eleição para estar deixando o seu cargo. É o que nós chamamos de desincompatibilização. Então, se ele não deixar o seu cargo, ele pode ter o seu mandato, a sua candidatura impugnada.